Terça-feira é dia de artesanato, hein? Vamos aprender a fazer arte criativa com sustentabilidade, com papelão, viu? E quem nos ensina é a artesã Milene Suriani. Milene, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, obrigada mesmo. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Eu já vi que você já trouxe um monte de coisa recortada aqui com papelão, que é melhor ainda que é sustentável, né? Muito sustentável, né? E papelão em qualquer lugar você acha, você encontra, né, essa facilidade e criar arte com isso é fantástico, né? E a gente vai aprender hoje, fazer então? Isso, nós vamos fazer, na verdade, muitos confundem com máscaras africanas, mas elas são verdadeiras obras de artes também, né? A máscara africana, ela tem, é um conceito da proteção, da religiosidade, mas aqui, no caso, é totalmente artística para fazer decoração mesmo. Você trouxe alguns exemplos para a gente, eu vou pedir depois para o... Olha, que lindo! Mica é rápido, hein, Mica? Maravilhoso, né? A Mica já está mostrando para a gente aqui, então, algumas máscaras, né? Inclusive, tem até o símbolo do Espírito Santo ali, que você... É, ele é feito totalmente de papelão. De papelão, né? Totalmente. Olha que legal! Muito bacana! Vamos, então, ensinar o pessoal de casa a fazer? Vamos, olha, é bem simples, tá? Basta ter o papelão. O que eu sempre indico, aproveitando as férias da criançada, é que utilizem o papelão mais simples de cortar, porque quanto mais grosso, mais bonito ele fica, porém, ele é mais dificultoso para poder recortar. Então, aqui, ó, eu já trouxe, até chamo de paletas de papelão, então, o básico... Eu vou ensinar esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, olha que bonito. Depois das cores, ele vira uma verdadeira... Não é um trabalho de fazer esse negócio, não, Milene. Simples, muito simples, tá? Olha, vamos lá, então. Então, vamos lá. Eu pego um pedacinho maior, Lucy, ó, eu tenho aqui. Então, normalmente, eu gosto de ter alguma referência, tá? Certo. Para fazer uma releitura. Eu venho aqui, ó, esse papelão é mais grosso, porque ele vai ser a base. A base, certo. Tá? Mas se eu quiser ele mais grosso, eu corto duas camadas e colo um sobre o outro. Posso colar com cola escolar? É, só que a cola escolar demora um pouco mais para colar. Então, a gente utiliza cola quente. Depois desse primeiro processo aqui, que eu tirei mais ou menos um oval de um rosto, eu vou trabalhando com a minha criatividade. Então, por exemplo, olha, eu tirei aqui, eu quero tirar, por exemplo, uma boca. Não precisa ter habilidade, não precisa... Não precisa ter molde também para desenhar. A mão livre. Olha aqui, ó. Isso é bom, porque esse mês é muita criançada em casa, de férias. E o legal, Lucie, é que nenhuma boca vai ficar igual a outra. Sim. Tá? Aqui eu cortei para cima, essa daqui eu cortei para baixo. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? E aí eu venho com a cola quente e vou dando o contexto dela com a cola. Olha aqui, ó. Não tenho cola quente em casa, Milene. Posso usar... Posso usar a cola branca. Cola branca normal. Escolar, normal. Agora aqui, ó, só olhando, ó, eu venho aqui e vou tirar o nariz, ó. Mesmo que o jornal dobre, ele fica bacana. Aqui eu faço um charme, porque eu não quero uma peça igual a outra. Tá vendo? Eu venho aqui, passo a cola quente e vou colocando um sobre o outro. Olha aí como já está mudando. E vai criando forma, né? E vai criando formas. A única regra, eu falo sempre que essa obra é o olhar para frente. A única regra é ter dois olhos, tá? Sim. Eu posso ter até três, mas o bacana é ter três olhos, tá? Dois olhos, no caso. Dois olhos. Aqui, ó, então eu começo a fazer a construção. Que eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Após essa preparação de papelão sobre papelão, eu venho para a parte mais gostosa e deliciosa. Que é pintar. Que é pintar. E a criançada em casa ama fazer isso. Pelo menos o meu em casa, se deixar ele quer... A minha também. Aproveitar o ensejo, Lucy. Pedir para você mandar um beijo para a Helena. Helena? Isso, a minha filha. Minha filha, seis anos. Ah, dois? Milena, como é que é o nome? Helena. 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 Um beijo, Helena. A mamãe está aqui ensinando a gente a fazer arte. Ela falou para mim assim, mãe, só vou assistir a hora que você me mandar um beijo. Olha aqui, ó. A mamãe está aqui. A mamãe é coruja, né? Sempre, né? Olha aqui, Lucy. Normalmente, quando eu ensino para as crianças, eu dou uma camada de branco por baixo, uma de mão. Mas no caso aqui, como a tinta é boa, a base de água, eu não preciso estar pintando de branco, tá? Eu consigo usar a tinta guache? A tinta guache, ela dá uma aderência, só que ela não é muito legal, porque a consistência de água dela é muito grande. Essa que a gente está usando, qual que é? Essa aqui é uma PVA, a base de água. Certo. E a gente acha em qualquer papelaria? Qualquer papelaria. Só que o guache, ele tem um pouquinho a mais de água. Então, quando pega no papelão... O guache é o que a gente costuma ter em casa, principalmente quem tem criança, né? Olha aqui, ó. Não vou nem trocar o pincel. Olha, vem aqui, ó. E vai pintando. Olha que facilidade, tá? Olha aqui, para as crianças que estão de férias. Gente, e para fazer em casa com a criançada que está de férias, tirar um pouco essa criançada de tela, né? Colocar para sujar, para recortar. É claro, né? Sempre ali com a supervisão de adulto, principalmente por envolver tesoura, né? Isso. Aí aqui as cores, Lucy, é opcional. Vai usando a criatividade. Vai usando a criatividade. Olha que bacana, tá vendo? E aí compõe essa linda obra que vocês estão vendo aí, que ele já mostrou vários tipos. Olha só que bacana. Já vou querer utilizar em casa com o Gabriel. Para você ver com o Espírito Santo também, até a Pombinha da Paz foi desenvolvida com papelão. Sim. Então, essa sustentabilidade, ela vem de encontro o que nós estamos precisando nos dias atuais, né? Sim. Olha aqui, ó. Bastante, né? Olha que bacana. Olha que imagem linda aquela ali, ó. Toda colorida, base de água. Não precisa envernizar, tá? Porque o verniz, ele dá um charme maior. Mas não deixa ela tão natural. Sim. Olha aqui, ó. E a criançada vai poder aproveitar, vai poder brincar. A gente tem um mês inteiro aí, praticamente, né? Isso. De criançada em casa. Olha aqui, Lucy. Como é rápido e prático, tá? Então, não tem regras de quantidade, de formas. Você pode usar o triângulo, o retângulo, o quadrado. E assim, formando uma bela arte. E a gente viu que você não usou molde. Nada. Foi tudo no olhômetro. Tudo livre. Tudo livre. E dá, claro, gente, pra usar a criatividade aí, né? Fazer outras coisas também. Com certeza. A gente tá aqui com a máscara, mas dá pra fazer um monte de coisa, né? Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Olha só. Ela é diferente. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, o pessoal que tá em casa aí, abusar da criatividade e, claro, né, gente? Tirar as crianças de tela, deixar as crianças brincando aí. A gente tá usando o pincel, mas se quiser pintar com a mão também, tem criançada que ama pintar com a mão. E é gostoso, né? Você colocar as crianças. Fazer papietagem também é muito bacana. Você pegar resto de papéis, de papel de carta, que antigamente nós usávamos, que hoje a gente usa papel de presente, e compor as cores em cima da arte. O que importa é usar a criatividade. Com certeza. E eu quero aproveitar também, mandar um beijo a todos os bernardenses. Aproveitar que eu tô ao vivo também na rádio web do nosso amigo Moussa, Presidente Bernardes, da Cidade Nova FM. Obrigada pela companhia aqui, viu? E mandar, Lucie, um beijo pra duas tias minhas que estão fazendo aniversário hoje. Minha tia Odete, daqui de Presidente Prudente, e minha tia Tereza, de São Paulo. Tereza e Odete? Tereza e Odete. Acompanhe sempre. Dona Tereza e Dona Odete, um beijo pra vocês. Feliz aniversário. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Milênia. Eu quero agradecer, tá? Adorei trazer você aqui. Olha, aqui tem um presentinho também. Não poderia faltar, que tá sempre conosco aqui no programa, Solange Giroto. Ai, que lindo, gente. Olha aqui. Presenteando você. Ai, muito obrigada. Vou mandar um beijo pra Solange também. Já ficou de olho, né, Stallone? Hoje nós temos sobremesa. Vou pensar no seu caso, tá? Muito obrigada, Solange, pelo carinho de sempre, viu? Obrigada. Solange Giroto. Mostra aqui, Mica. Consegue mostrar aqui, ó? Olha que lindo, gente. Olha só, qual é a obra de artes, viu? Uma grande artista também. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E até uma próxima. Ah, bem. Tá? Vou mandar um beijo a todos os bernardenses. E os meus alunos também, que sempre quando eu venho aqui, eles cobram. Então, manda um beijo pra mim. Então, pra todos os meus alunos e os adolescentes também, com quem eu trabalho. Ai, muito bacana. Obrigada mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. Obrigada.